E agora, mais uma notícia que está abalando o mundo das celebridades. Igor Camargo, filho de Zezé de Camargo, quebrou o silêncio. E o pior de tudo é que ninguém mais ninguém menos que Graciele Lacerda é o centro da polêmica toda. Para você ter uma ideia, hoje, Igor Camargo fez sua primeira declaração sobre a controvérsia envolvendo Graciele Lacerda e sua esposa, Amabilha Eirua. A discussão tomou contornos sérios quando Amabilha acusou Graciele, sem dó nem piedade, de usar um perfil fake para atacar membros da família Camargo, incluindo Vanessa, Camila e até mesmo Zilu Godoy. Igor, em entrevista ao programa Fofocalizando do SBT, enviou áudios que foram transmitidos ao vivo. Com determinação, Igor desafiou Graciele a provar suas alegações. Ele declarou que se Graciele conseguir provar que alguém mexeu em sua conta ou em seu celular, ele admitirá o erro e a redimirá perante o público. No entanto, Igor fez uma advertência séria, afirmando que se as tentativas de difamação de Graciele continuarem nos bastidores, ela estará comprando uma guerra com ele. Em meio a essa enorme confusão, a influenciadora Graciele tomou uma decisão drástica. Ela anunciou que se afastará das redes sociais por tempo indeterminado. Essa informação foi confirmada pelo programa Fofocalizando do SBT. Antes de sumir das redes sociais, Graciele usou seus stories para desabafar sobre a situação. Ela agradeceu as mensagens de apoio e compartilhou sua reflexão sobre as reviravoltas da vida. Uma reviravolta inesperada em uma trama repleta de reviravoltas. Eita, gente! É uma história que continua a se desenrolar, e o desfecho ainda é incerto. Igor Camargo e Graciele Lacerda estão em lados opostos dessa confusão. E nós, aqui, continuaremos de olho em todas as novidades para você. Mas, qual é a sua opinião a respeito? Pelo jeito a guerra foi declarada. Bom, ficamos por aqui. Obrigada por assistir. Até a próxima!